Achei que você ia meter, achei que você ia meter Reinaldo, né, Grêmio. Eu acho que são eles que já estão indo ali. Seleção é o critério dos queridos, né? Não é quem tá jogando, não é quem é o Belém, não tem nada disso. Mas eu acho que com o Diniz talvez. Não, com o Diniz não. O Diniz teve uma segurada na bola.